E a gente já vai começar ensinando a usar a nossa régua de simetria e o giz pastel. Muita gente tem dúvida de como utilizar o giz pastel e tudo mais. Então, eu vou ensinar agora pra vocês. Pronto, liguei aqui, vou conseguir acompanhar agora os comentários e as dúvidas de vocês. Tá dando pra ver beleza, sim? Tá? Se estiver fora do foco, vocês me avisam, porque eu diz um, tá? Então, pra ficar mais perto, pra vocês poderem entender. Vamos começar aqui. Aqui eu tô com um rostinho, tô com um rostinho cor de pele e um rostinho moreno, tá bom? A diferença dos dois só é a tonalidade de pintura, tá? O jeito de marcar é igual. Vamos começar aqui com a régua de simetria. Essa régua, tá vendo que ela é transparente? Ela é em acrílico transparente, tá? Ela é em acrílico transparente, pra você poder visualizar a peça que você tá olhando atrás, tá bom? Então, ela vem com o zero no centro, um pra cá, um, dois, três, quatro, cinco, até sete pra cá e um, dois, três, quatro, cinco, até sete pra cá. Tô fazendo assim pra vocês conseguirem enxergar, tá bom? Bem no centro tem um buraco aqui, tá vendo? Ó, deu pra ver assim, né? Tem aqui, tem um buraquinho, ó. Esse aqui, que aí vai ser o seu ponto base, tá? Esse buraquinho com esse risquinho aqui no centro. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é achar o centro. Como que faz pra achar o centro? Você tem que deixar os dois lados no mesmo número, tá? Então, tem que deixar os dois lados no mesmo número. Como que eu faço primeiro pra ficar reto? Que nem essa que tem orelhinha, eu vou vir aqui na orelhinha, ó, e vou subir pra cima. Que daí eu sei que a régua tá reta. Subir aqui pra cima, tá? Ó, vem aqui na orelhinha, o certo é colocar uma fitinha aqui pra não sair do lugar, mas vamos lá. Ó, vem aqui na orelhinha e suba mais pra cima, onde eu vou querer o olhinho. Essas bolinhas aqui é onde vai ser a posição do olhinho. Tá vendo que tem vários tipos de posição? Eu sempre vou pela primeira carreira aqui, tá? Então, a gente vem aqui, ó, tá retinho aqui. Vou subir, tá retinho na orelha, tá vendo? Vou subir aqui, ó, onde eu quero o meu olhinho. Eu quero o meu olhinho aqui. Tá vendo que já ficou cinco e cinco? Se tivesse ficado errado, ó, assim tá errado. Do lado de cá tá marcando o número quatro, e do lado de cá tá marcando o número seis. Então, tá fora do centro, tá? Então, o que que eu vou fazer? Vou colocar cinco e cinco. Então, eu venho aqui, vou arrumar aqui de novo, e vou subir retinho. Ah lá, ficou cinco e cinco. Beleza? Cinco do lado de cá está centralizado. É aqui que vai sair o meu rostinho. Beleza? Agora, o que que eu vou fazer? Aqui eu sei que é o centro do rosto, né? E aqui, eu vou querer marcar onde eu quero a posição. A posição do meu rosto. Eu vou marcar aqui com uma caneta fantasma. Deixa eu ver se a minha tá aqui. Não tá, Samuel? Pega um lápis pra mim. Esqueci de pegar um lápis. Pra elas, que elas vão ver melhor. Rapidinho. Tá? Eu vou pegar um lápis, que eu acredito que vocês vão ver melhor. Tá? Vocês podem usar uma caneta fantasma, um lápis. Não use caneta de tinta e nem caneta permanente pra fazer essa marcação. Se você não tem lápis, não tem caneta fantasma, use um palito. Só que se eu marcar com palito, é perigoso vocês não enxergarem. Por isso que eu vou marcar com o lápis. Mesmo que fique mostrando um pouco, eu vou marcar pra vocês com o lápis. Beleza? Então, eu quero, ó... Você vai escolher qual é a longura que você quer o seu olho. Tá? Qual é a distância aqui que você quer o seu olho. Eu quero meu olho aqui no número 2. Então, eu vou marcar o número 2 aqui. E o número 2 aqui. Será que vai ficar muito perto? Se eu acho que vai ficar muito perto, eu coloco o número 3. Tá bom? Então, daí é questão de vocês. Eu vou colocar o número 2 mesmo. Porque a intenção aqui é só mostrar como usa, né? Feito isso, eu posso vir aqui e já marcar onde eu quero a posição do meu nariz. Tá vendo que aqui, ó... Tem uns risquinhos. Você pode contar, né? E ver onde você quer a posição do seu nariz. Tá bom? Eu vou querer o meu nariz aqui mais ou menos. Tá? Ó, 1, 2, 3. Mais ou menos aqui no 3. E eu venho aqui embaixo e já marco a posição da minha boquinha. Que eu quero também pra ficar centralizada. Eu vou marcar aqui. Se eu fosse usar... Vou marcar aqui e vou tirar fora pra vocês só pra explicar. Eu vou usar um adesivo de boca. Porque eu quero sombrear esse adesivo pra vocês verem. Tá? Mas se eu fosse usar a boquinha aqui do gabarito, eu tinha que marcar assim, ó. Vim aqui e marcar os dois aqui do lado. Se eu quisesse essa boca grande. E marcar esses dois aqui do lado. Se eu quisesse essa pequena. Mas na linha de baixo. Eu fiz o pontinho aqui. Né? Se eu fiz o pontinho aqui, eu tenho que marcar na de cima. Se eu fiz o pontinho aqui, eu marco na de cima. Tá bom? O pontinho sempre tem que ficar mais pra baixo. E a gente marca mais em cima pra fazer essa boquinha aqui. Tá? Porque daí fica certinho nos pontos da boquinha. Ou se você quiser, você só centraliza aqui no meio da boquinha. E vem e risca com a sua caneta permanente. Já ficou a boquinha. O focinho é a mesma coisa. Ó. Eu já vim aqui e venho desenhando o focinho. Beleza? Olha. É bem fácil de riscar com a réguinha aqui. Eu não vou riscar porque eu vou colocar adesivo. Feito? Então, tá marcado aqui, ó. Vamos ver se dá pra vocês verem. Onde vai ser os meus olhinhos, aonde vai ser o nariz e aonde vai ser a boca. Tudo marcadinho. Tudo no centro. Agora, não preciso me preocupar. Já está aqui no centro. Beleza? Depois disso, a primeira coisa que eu faço é fazer o blush. É a primeira coisa que eu gosto de fazer é o blush. Porque eu fico mais à vontade pra fazer do que quando já tá os adesivos. Eu acho mais difícil. Eu. Por quê? Porque você pode ficar passando o pincel em cima onde tá o adesivo e fazer a marcação ali. Então, eu faço o blush primeiro e depois eu coloco o adesivo. O blush, você pode usar o pó tonalizante da Saramanil, que eu esqueci de pegar. Ou o giz pastel, que é o que eu vou ensinar agora. O pó é muito simples, né? É só você pegar o pó e passar ali, tá? Eu acho que... Deixa eu... Vou pegar o meu aqui. Deixa eu ver se tá fácil. Só um minutinho. Se tiver fácil. Se tiver fácil, a minha necessária... Ó, eu vou passar o pó no blush, tá? No rostinho dela e vou passar o giz no restante, no olho. Só cuidado, tá? Porque o pó faz uma baguncinha. Mas ele fica muito bonitinho. Então, eu pego um pincel grande. Pra blush eu gosto de pincel grande, tá bom? Esse aqui é o número 6, ó. 4, 2, 3. Cerdas macias, número 6. Então, eu pego o pó grande... O pincel grande. Pego um pouquinho de pó aqui na tampinha, ó. E vou lá... Eu sempre tiro o excesso, tá? Deixa eu achar o meu paninho aqui. Eu deixei aqui. Mas eu acho que eu coloquei os gabaritos aí em cima. Só um minutinho pra mim ver onde... Aqui, caindo no chão. Ó, eu sempre deixo um paninho aqui de um retalhinho. Tiro um pouco o excesso. Tá? Pode tirar na mesa também. Tiro um pouco o excesso. E vou aqui fazendo meu blush. Ó, eu faço na beiradinha. Eu não faço no meio do rosto. Isso é o meu gosto. Tá bom? Eu faço aqui, ó. Na beiradinha. Gosto de fazer na beiradinha do rosto, na bochecha. Como se tá contornando. Tá? Vamos fazer o outro lado. Tiro um pouquinho o excesso. E vou fazer... Ó, eu viro, tá vendo? Porque como eu sou destra, eu viro pra facilitar pra mim. Então, eu acho que virando fica mais fácil pra mim. Eu venho aqui e já faço. Tá vendo como que você faz bem bonitinho o seu blush? Quando você... Tá... Tá sem os adesivos ainda. Tá bom? Então, essa é a minha preferência. Então, vocês fazem o teste. E vão ver como vocês preferem. Então, eu faço o blush bem forte. Eu gosto de blush forte. Tá bom? Daí vocês decidem. O jeito que vocês querem o blush de vocês. Deixa... Aqui não deixe marcado, tá? Ó, com o pincel praticamente sem nada de pó. Sem nada de tinta. Tá? Você vem aqui e passa aqui pra ficar aquele degradê bonito. Aqui bem forte e aqui vai sumindo. Vou mostrar aqui como que ficou. Ó, tá dando pra ver bem, né? Vocês estão vendo bem. Tá? Ó, ficou bem forte aqui e suave aqui. Entendido? Deu pra ver bem? Deixa eu puxar o celular aqui um pouquinho mais. Ó. Certo? Então, agora a gente vai pra aplicagem do adesivo. A pessoa também não pegou a cola instantânea. Então, eu só vou colocar o adesivo. O adesivo eu separei vários aqui que eu gosto de utilizar. Mas tem muitos lá no site. Tá bom? Tem... Ah, até esqueci de pegar o DR30 que eu gosto também. Tá? Ó, este adesivo aqui tá vendendo super bem. Ele é uma cartela grande e ele vai misto. Então, assim, pra quem gosta de fazer... Não trabalha com encomendas de bastante quantidade igual. Este olho é uma opção legal. Porque ele vai bastante olho diferente na mesma cartela. O código dele é DR400G. DR400G. Tá bom? Então, eu peguei aqui o lançamento. Eu vou usar o lançamento que a gente fez em parceria com a Genaína Martins. É o DR47G. Tá bom? Ó. Eu achei lindo esse olho desde o primeiro momento que ela pintou. Daí, tem o GG. Tem o G e tem o M. Deixa eu ver se eu peguei o M. Peguei. Tá vendo que os três tamanhos dariam certo pra essa cabeça? Pra quem gosta de olhão... Ó. Eu vou até tirar e colocar pra vocês verem. Então, isso é muito questão de gosto. Vou tirar aqui e vou colocar pra vocês verem. Ó. O G... O GG esse, tá? Ó. Pra quem gosta de olhão, eu usei o GG. Esse molde aqui, essa cabeça, é aquela uma do bebê deitado. Da... Magda Garcia. É Magda Garcia, tá bom? É o gabarito bebê deitado. Então, quem gosta de olhão, pode usar o tamanho GG. Quem gosta de um olho médio, tal... Ó. O tamanho G. Vou colocar pra vocês verem também. Vou colocar até a mesma cor, só pra vocês verem. Ó. Eu acho que o G ficou bonitinho também. E quem gosta de olhinho menorzinho, pode usar o M. Vou mostrar o M. Porque tem gente que gosta de olhinho pequenininho. Então, é tudo questão de gosto. Quando você entra em contato com a nossa vendedora, perguntando sobre dúvida de adesivos, você já fala o modelo que você gosta. E se você gosta de olhão ou de olhinho. Pra ela poder te orientar. Porque muitas pessoas têm dúvidas sobre o olho, mas daí não fala qual que é o olho que gosta e o jeito que gosta. Então, quem gosta de olhinho, nessa cabeça aqui, eu usaria o M. Eu gostei mais do... Do... Do G. Vou usar o tamanho G. Beleza? Então, eu vou vir aqui e vou colocar o tamanho G. Tá vendo aqui? Eu posso centralizar pela pontinha ou posso centralizar pelo meio do olho. Daí é questão de gosto. Tá bom? Ou pela pontinha ou pelo meio do olho. Mas eu sei onde que vai ser o meu olho e ele vai ficar certinho. Ó. Certo? Coloquei o olhinho. Eu tô usando o tamanho G. Tá bom? Agora, a boquinha. A mesma coisa. Tá? Aqui, a questão da boquinha é se você gosta de bocão ou se você gosta de boquinha. Então, é a questão de gosto. Pessoal, vai ter sorteio. Tá bom? Mas o resultado vai ser dia 18. Mas, pra participar, você tem que compartilhar de modo público e comentar. Os sorteios vai ser pelo comentário e a regrinha é ter compartilhado de modo público no seu perfil. Beleza? Vamos lá pra boquinha. A boquinha, ó. Quem gosta um pouquinho maior é a G. Quem gosta um lábio mais carnudo. Quem gosta uma boquinha um pouquinho menor seria a M. Pra este rostinho que eu tô fazendo. Tá? Então, é a mesma coisa. Se você tem dúvida, pode perguntar pra vendedora. Mas, fala o modelo da boquinha que você gostou. E se você gosta de bocão ou de boquinha. Perfeito? Eu gosto de bocão. Então, eu vou usar uma maior. Vou usar a G. Tá? Vou pegar aqui uma cor de rosa. Vou vir aqui e vou colocar. Tá vendo que eu marquei com a régua de simetria. Quem chegou agora, depois assiste o início da aula, onde eu ensino a usar a régua de simetria pra marcar. Então, eu marquei o centro. É só pôr aqui no centro. Feito? O narizinho. Ou você põe uma bolinha boleada. Ou você faz aquele... Cadê a régua? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Régua. É que eu coloquei tantos adesivos em cima da minha mesa. Aqui. Ó. A régua. Tá? A régua tem aqui bolinhas que você pode fazer o narizinho. Narizinho. Só cortar e bolear. E tem esses daqui que você pode também virar assim e fazer aquele narizinho de risquinho. Tá bom? Eu queria mostrar aqui pra vocês que tem outro modelo de boquinha muito bonito no nosso site também resinada. Este modelo com dentinho. Tá bom? Ela é muito bonita, ó. Ela é muito bonita. Esse modelo aqui também. Tá? E é a mesma coisa. Você coloca em cima e vê qual que você acha mais. Ó. A G dela é até maior do que a G dessa. Tá? A G da DR2 é maior do que a da DR5. Tá? Vou colocar pra vocês verem como fica. Aí, ó. Ficou uma boquinha bem de bebezinho. Tá bom? Então, daí é questão de gosto mesmo. Eu vou permanecer com a minha boquinha que eu tinha colocado. Mas de mocinha. Feito. Ela tá carecona, né? Porque a gente tem que colocar depois um cabelo nela. Mas vamos aqui pro narizinho. Como eu expliquei, vocês podem fazer com a bolinha. Tá? Com um risquinho aqui. Com a própria bolinha, fazer um risquinho contornando do lado de cima. Vou fazer aqui pra vocês verem. Ó. Cadê o lápis? Cadê o lápis da Dril? Deixa eu tirar os adesivos aqui pra não me atrapalhar. Aqui o lápis. Ó. Narizinho, vocês podem fazer assim. Com a caneta permanente. Podem usar isso aqui. Também pra fazer o narizinho. Ó. Ou podem fazer a bolinha e bolear e colocar. Eu vou usar o narizinho. Aqui, ó. Só que era pra outro rostinho. Não é dessa cor. Ficou a cor diferente do narizinho. Eu ia usar esse daqui. Mas ficou com uma cor diferente. Esse narizinho aqui tá no gabarito. Do bebê deitado. Tá bom? Este narizinho aqui tá no gabarito. Ó. Depois a gente refaz ele nessa outra cor. Que é a cor que tá aqui. Pra gente colocar ele aqui. Tá bom? Ó. Vocês querem que eu coloque? A gente já coloca. Vou refazer pra gente colocar. Tá? Ou vou deixar sem depois. É só colocar no final. Vamos pra pintura. Que é o importante. Que vocês têm dúvida. Vamos começar a pintura. Deixa eu fechar o meu pó. Usou, fecha, tá? Porque se você derrubar faz maior narquia. Vamos lá. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu pegar o meu giz pastel. Meu giz pastel já é bem velho. Ele já tá bem desfalcado. Tá sujinho. Eu tenho que limpar ele. Tá? Como que limpa quando tá feio assim, ó. Tá vendo que o meu tá feio? Como que limpa? Você pega um pincel de cerdas duras. De cerdas, ó. Tá? E vem esfregando nele. Ó. Ele sai toda sujeira. Tá? Ele sai toda sujeira. É assim que eu limpo os meus giz. Já tá na hora de limpar de novo. Tá bom? Vamos lá? Começar o sombreamento. Eu vou sentar aqui. Eu acredito que tá dando pra ver, né? Então, eu vou tentar não tirar aqui da posição o rostinho pra fazer aqui o sombreamento com vocês. Uma dica. Eu fazia da seguinte forma. Até semana passada, eu pegava o meu pincel macio, tá? Meu pincel macio e esfregava no giz pastel. Vinha aqui, esfregava no giz, esfregava na peça. Semana passada, uma professora, Kiane Moraes, me deu uma dica pra usar óleo, tá? Sabe essas cartelas que vai nos seus modeladores? Ela é ótima pra fazer isso. Porque você usa e joga fora o pedacinho. E ela tem tipo uma resina em cima. Ela é lisinha. Então, pra fazer isso que eu vou fazer agora, ela é ótima. Se você não tem, você não comprou com drissol, você não tem ainda essa cartela, você pode usar essas marmitinhas que vêm em frios, que vêm em marmitas, sabe? Esses isoporzinhos. No último, se você também não tem, daí você usa um pires, um prato. Mas eles são mais lisos. Eu acho que assim, quando é um pouquinho mais áspero, é melhor. Eu testei, eu achei que um pouquinho mais áspero é melhor, tá bom? Então, uma vasilhinha assim de isopor ou papelzinho assim, essa cartela que vai no drissol, eu gostei mais. Tá bom? Vamos ver se tá na posição aqui, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu giz pastel, vou pegar a cor que eu quero usar, eu vou usar dois tons aqui. Deixa eu pegar um outro tom aqui. Esse aqui, esse aqui é o mesmo, é que o meu quebrou já. Esse aqui tá mais limpinho. Tá? Ó, vou pegar esses dois tons aqui. Feito? Então, eu vou pegar o meu giz pastel e vou vir aqui e vou pegar um óleo, qualquer tipo de óleo, tá bom? Se você tiver aqueles óleos mais cheirosinhos, óleo de bebê, óleo de cabelo, fica mais gostosinho, né? Se você não tem, você pega até óleo de cozinha, tá? Você vai pegar o óleo, eu coloquei o meu aqui, ó, tá? Vou passar aqui, ó. Tá dando pra ver? Vou passar aqui o óleo, bem pouquinho, não precisa ser muito. Vou vir com o meu giz pastel e vou esfregar. Aqui nesse óleo aqui, ó, aqui do ladinho aqui, ó. Vou esfregar o meu giz pastel aqui nesse óleo. Feito? Por quê? A gente tá amolecendo ele, deixando ele mais líquido um pouquinho. Fica muito mais fácil de trabalhar. Feito isso, eu vou fazer com outro tom, porque eu quero usar dois tons. Eu vou fazer aqui do ladinho, ó. Esfreguei um pouquinho aqui. Esfregado, pronto. Tá? Dica maravilhosa. Vou vir com... Você pode vir com o seu pincel chanfrado, tá? Pincel chanfrado ou pincel pituá, tá? O pincel chanfrado ou pincel pituá. Eu sei que a maioria tem o pituá. Então, eu vou começar com o pituá. Eu pego um pequenininho. Deixa eu pegar aqui um pequenininho, ó. Tá? Tem um menor ainda que este. Deixa eu ver se o meu tá por aqui. Não, o meu não tá por aqui. Então, eu vou pegar esse aqui, porque tem um menor, tá? Esse aqui é o zero, zero. Tem o zero, zero, zero. São três números zero. É, o meu eu não peguei. Então, eu vou usar esse aqui. Vou pegar lá, ó, o pozinho. Lá do giz, ó. Com o olhinho, tá vendo? Pego lá. Posso tirar um pouquinho do excesso. E venho aqui esfregando. Eu faço sombreamento do lado de cima do olhinho. Tá? Aqui do lado de cima que eu faço o meu sombreamento. Então, eu venho aqui, ó. E esfrega aqui o sombreamento. Cada professora tem a sua dica, tem. Então, eu tô ensinando o que eu gosto de usar. Eu faço aqui o sombreamento, tá vendo? E vou fazer do outro lado. Como que eu faço do outro lado? Eu viro, tá? Eu acho mais fácil pra mim virando, tá? Então, eu venho aqui. Tá dando pra ver, né? E venho aqui e esfrego aqui, ó. O óleo, ele ajuda a deslizar o pincel. Então, fica ótimo, tá? Então, ó. Esfrego aqui. Já sombreei aqui do lado de cima do meu olhinho. Só que eu quero, eu posso vir aqui também e sombrear um pouquinho aqui a minha boquinha, ó. E sombrear aqui aonde vai o narizinho. Tá? Faz de conta que aqui tem um narizinho. Então, aqui eu sombreio aonde vai o narizinho e sombreio aqui aonde vai a boquinha aqui do lado de baixo. Posso vir sombriando aqui dentro da orelhinha também. Tá? Se você vai fazer a orelhinha, que no caso dessa tem uma orelhinha, já vou sombreando ali aonde é a orelhinha. E sombreio aonde vai a sobrancelha. Porque tem que ter uma sombra debaixo da sobrancelha, né? Então, eu vou ver aqui, ó, onde eu quero a sobrancelha. Você pode vir com o lápis bem de levinho e marcar, ó. Onde você vai pôr a sua sobrancelha. Vou marcar aqui. Onde você vai pôr a sua sobrancelha. Deu pra ver no vídeo? Tá? Bem levinho. E vou vir aqui de novo, ó, com o giz aqui com o olhinho. Tiro um pouquinho o excesso e vou lá assombreando aqui. Aonde vai ser a sobrancelha. Vou assombrear a outra aqui também. Feito. Ó, sombreei aqui. Onde vai ser a sobrancelha é onde vai ser aqui. Depois disso, se eu quiser uma outra tonalidade, tá? Eu venho com uma outra tonalidade. As professoras vão estar ensinando. A Kiane vai estar ensinando na aula dela, pintar o rostinho. A professora Magda vai estar ensinando também, tá? Mas daí, essa aqui é uma dica básica pra vocês já poderem ir trabalhando. Tá bom? Ó, eu vou pegar um outro tom aqui. Um outro tom. E vou fazer um outro tom aqui, se eu quiser mais claro, ó. Aqui mais claro embaixo do olho. Eu não faço escuro embaixo do olho. Eu faço claro, tá? Se você quiser fazer na pontinha, o escuro, legal. Eu gosto de usar o mais claro aqui nessa pontinha e aqui. Tá bom? Antes de vir o branco. Então, eu passo um tom mais clarinho aqui e aqui. Aqui na boquinha também. Tá? Aqui na orelhinha. Eu passo um pouquinho do mais claro. Aqui debaixo da sobrancelha. Passo aqui. Vou aumentar um pouquinho o meu escuro aqui, que eu achei que ficou pouco. Vou aumentar mais um pouquinho, tá? Que a gente vai fazer a pálpeba aqui. E vou passar um pouquinho aqui na pontinha, ó. Gente, muito fácil pintura com giz pastel. Limpa o seu pincel. Tira toda a tinta e sombreia ali, ó. Pra não deixar marcado. Feito. Aqui na boquinha também. Se tivesse o narizinho aqui também, ao redor do narizinho um pouquinho. Do lado de cima aqui, ó. Tá? Se tivesse o narizinho ali. Feito. Já tá saindo o rostinho. Deu pra ver bem? Vou colocar bem no zoom aí pra vocês verem. Ó. Tá? Já tá saindo o nosso rostinho. Então, eu usei dois tons. Tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Dois tons de giz pastel. Usei um caramelo e usei um mostarda. Usei esses dois tons. Depois, eu venho com a cor branca. Tá? Eu não testei. Porque essa técnica é do olhinho pra mim. Era nova. Né? Então, eu não testei se fica bom o olhinho com a cor branca. Vou testar ao vivo aqui com vocês. Porque eu gosto de usar a tinta. Tá? O branco eu sempre uso a tinta. Eu acho que fica melhor. Mas, a gente vai testar ao vivo aqui. Como que fica o branco também. Que daí a gente sabe ao vivo como que fica. Se ele vai pegar bem. Tá bom? Como eu não testei ainda, a gente vai testar junto. Opa! Quebrei o giz aqui. Vamos ver se o branco pega bem. Só não aperte tanto. A Adriana apertou bastante e quebrou o giz. Ó. Vamos passar o branco. Se não ficar bom, a gente vai com a nossa tinta. Tá? Vamos lá. Então, eu vou pegar aqui, ó. Peguei um pincel... Deixa eu pegar um pincel limpinho aqui. Peguei um pincel limpo. Tá? E vou aqui com o branco. O branco eu passo embaixo um pouquinho aqui no cantinho do olho. Vamos ver se o branco vai pegar bem. É. O branco realmente não pega bem. É o que eu imaginava. Mas as outras cores pegam super bem. Às vezes o branco, pra você misturar e fazer um tom mais claro, é legal. Porque dá pra misturar, né? Então, vamos lá pra nossa... Pegar a nossa tinta branca aqui. Peguei a tinta branca. Eu uso tinta acrílica ou PVA, tá bom? É acrílica ou PVA. Então, eu peguei a nossa tinta branca. Tá dando pra ver? Não. Eu coloquei bastante zoom, né? Vou deixar ela aqui do ladinho que dá pra ver. Você pode vir com o pincel pituar ou com o pincel chanfrado. Tá bom? Agora, no branco, com o pituar ou com o chanfrado. Se for com o pituar, é da mesma forma. Pega lá e vem esfregando um pouquinho. Vou usar agora o chanfrado pra quem tem dúvida de como usar o chanfrado. Tá bom? O chanfrado, eu tenho que trabalhar com o pincel úmido. O chanfrado, eu não trabalho com o pincel seco. Pituar, eu trabalho com o pincel seco. Tá? A minha estratégia. Eu uso o chanfrado, pincel úmido. Pituar, pincel seco. Tá? Como que eu faço? Eu molho lá na água. Tem uma água aqui, ó. Deixa eu mostrar pra você. Ó, tem uma água aqui. Eu só molho e seco pro pincel só ficar úmido. Tá? Eu não quero ele encharcado. Eu só quero ele úmido. Pego só na pontinha maior e esparramo lá, ó. No mesmo papelzinho drissol. Esse papelzinho drissol, até a embalagem do nosso produto são úteis. Né? E venho aqui, ó. E ponho a ponta maior lá. Tá vendo? Ponho um pouquinho, tiro o excesso, ó. E esparramo lá. Já fez a luz debaixo do olho. Vou pegar de novo, esparramar. Vou virar. Tá vendo que eu sempre giro a peça? E vou fazer a luz na beiradinha aqui. Tá? Então, aqui é pra quem tem o pincel chanfrado. Quem não tem, faz com o pincel pituar. Tá bom? Vamos fazer com o pincel pituar pra vocês verem? Vamos fazer? Ó, da mesma forma. Não se preocupe. Tá vendo que tá borrando o olhinho com o pincel pituar? Não se preocupe. Porque o olhinho limpa. Tá? O olhinho limpa. Não se preocupe com isso. Então, se você não tem o chanfrado, você tem que fazer com o pituar. O pituar, você vai manchar o olhinho. O que você faz? Quando tá molhadinho ainda, você vem aqui e limpa, ó. E se tiver seco, você umedece o seu pano. Vou limpar aqui pra vocês verem. Ó. Tá? Então, aqui é a questão de gosto. Eu gosto mais escuro. Então, vou pegar aqui o mais escuro. Gosto com mais luz, tá? E vou colocar mais luz. Daí, a questão de gosto. Feito. Agora, vou fazer no outro lado um pouquinho de branco também. Deixa eu limpar o meu olho, né? Vou vir aqui do outro lado. Agora, do outro lado aqui. Ó. Tá? E do outro lado aqui. Meu pincel já secou. Então, o que eu faço? Eu umedeço ele de novo. Chanfrado, eu não posso trabalhar com pincel seco. Tá bom? Chanfrado tem que ser pincel úmido. Então, vamos lá. Vem aqui, umedeci. Tiro o excesso. Sempre tinta só na pontinha maior. Tá? E vamos lá trabalhar com ele. Ó. Puxei. E puxei. Tiro o excesso da tinta do pincel e dou uma esparramadinha. Com o olho já aplicado, é muito fácil. Né? Então, eu gosto de pintar sempre depois do olho já aplicar. Se borrou um pouquinho do olho, é só você vir aqui e limpar. Tá? Feito, entendido? A boquinha, a mesma coisa. Eu vou colocar, ó. Olha como dá uma profundidade no nosso olhinho. Tá? Uma profundidade. Eu gosto disso. Tá? Eu gosto de dar essa profundidade. Eu não pinto tanto, assim. Não coloco muita tinta, tá? Mas eu gosto de dar essa profundidade. Aqui, ó. Embaixo aqui, ó. Da nossa sobrancelha. Aqui na pálpebra. Tá aqui, né? Mais escurinho. Entre a sobrancelha e a pálpebra aqui, ó. A gente vai fazer uma luz. Tá bom? Aqui nessa... Entre a sobrancelha e o olho aqui. Acima dessa sombra, tá? Então, a luz sempre é mais clara. Então, eu vou pegar um pincelzinho aqui. Esse pincel aqui, ele tá muito grande. Vou pegar esse daqui. Pego o branco. Tiro o excesso, tá? E vou fazer uma luz aqui, ó. Debaixo da sobrancelha. Tiro o excesso. Deixa eu passar um pouquinho mais. Pra vocês verem no vídeo. Deixa eu ver se dá pra ver. Viu? Eu faço uma luz aqui. Termino aqui bem sombriadinho. Pra não terminar marcado. E vou aqui do outro lado. E faço uma luz debaixo da sobrancelha. Ó. Deu pra ver? Não sei se no vídeo tá dando pra ver bem. Caso da claridade. Vou passar um pouquinho mais pra vocês verem mais. Tá? Pra mim, presencialmente, ficou um pouquinho forte. Mas eu tenho medo de não aparecer no vídeo pra vocês. Ó. Deu pra ver? Se você quiser aumentar essa luz aqui de baixo nas bochechas. Eu gosto muito de aumentar nos bichinhos. Tá? Nos bichinhos eu gosto de fazer aqui o contorninho aqui. Ó. Da bochechinha dela. Tá vendo? Não é reto. É com o pincel assim. Tá? Então, eu posso vir aqui, ó. E fazer o contorninho da bochechinha. Tá? Tá vendo que ficou mais gordinha? Quando a gente faz isso. Tá? Então, nos bichinhos eu gosto de fazer isso aqui. Tá? Quando é nos bichinhos. Eu venho aqui, porque daí ele fica com o rostinho mais gordinho. Tá? A bonequinha só. Se a bonequinha for gordinha. Se ela for magrinha, eu não faço. Tá? Então, eu fiz aqui, ó. De baixo. Pra ficar aquela bochechona assim. Então, nos bichinhos fica legal vocês fazerem. Beleza? Agora, a gente vai vir aqui. Ó, na boquinha aqui. Esqueci da boquinha. Deixa eu passar aqui. Na boquinha também eu faço um pouquinho. Um pouquinho de luz aqui em cima. Embaixo, não. Embaixo eu deixo sombra. Eu faço aqui em cima na boquinha, ó. Um pouquinho de luz. Deu pra ver? Deixa eu tirar um pouco. Ficou forte, ó. Luz e sombra. Luz, luz, sombra. Luz e sombra. Entendido? Daí, se você quer ela mais gordinha. Sua bonequinha ou seu bichinho mais gordinho. Você faz uma luz. Meio circulando assim, ó. Pra ficar aqui com esse contorno gordinho aqui. Tá? Pra ficar a bochecha gordinha. Entendido? Agora, a gente vai pros cílios e a sobrancelha. Tá? Então, vamos lá. Quem tem habilidade com pincel, tá? Faz com pincel. Quem não tem habilidade, faz com a caneta permanente. Tá? A caneta permanente, existe vários modelos de caneta permanente. Eu tenho algumas aqui. Eu tenho uma de duas pontas aqui também. Ó. Tem essa aqui que é duas pontas marrom. Uma ponta mais fina e uma ponta mais grossa. Tá? Todas essas a gente vende no site. Tem essa aqui, que é duas pontas também. Só que ela é preta. Uma ponta mais fina e uma ponta mais grossa. Essas de duas pontas, eu uso muito em bichinhos. Porque o bichinho, às vezes, tem uma boquinha mais gordinha, falando ó, né? Então, eu uso essas daqui. Eu gosto bastante de usar em bichinhos. Tá? Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Ó. Eu usei aquela de duas pontas nesses bichinhos aqui, ó. Eu fiz essa boquinha e fiz essa boquinha com ó. Entendido? Então, eu gosto, nos bichinhos, usar de duas pontas. Nas bonequinhas, eu gosto de usar essas extrafinas. Tá? Porque eu acho que fica mais delicadinho a sua sobrancelha e os seus cílios. Tá? Então, nessas daqui, eu gosto de usar as extrafinas. Então, eu nem testei pra ver se essas minhas estão boas. Ó. A marrom tá boa. Vou testar aqui a minha preta. As canetas, quando compradas no nosso site, elas vão todas testadas, tá bom? Elas vão todas testadas. São canetas novas. Essas minhas aqui são velhas. Mas elas estão funcionando perfeitamente. Então, como que a gente faz? Vou fazer aqui com a caneta. Vou fazer um olho com a caneta e um olho com o pincel. Pode ser? A gente faz um olho com caneta e um olho com pincel. Tá? O meu lado que eu acho mais difícil de fazer é o lado esquerdo. Eu acho mais difícil de fazer com a caneta. Qualquer se for com a caneta ou com o pincel, eu acho o lado esquerdo. Então, eu começo sempre pelo lado esquerdo. Porque o lado direito, pra mim, é mais fácil. Então, fica mais fácil de eu imitar o outro lado. Se eu começo pro lado mais fácil, depois eu não consigo imitar o lado mais difícil. Tá? Então, vocês procurem fazer sempre o lado mais difícil primeiro. Porque daí é mais fácil de você imitar. Beleza? Então, vamos lá. Pra quem tá chegando agora, a gente vai ter sorteio, tá? Então, é só você compartilhar e comentar. Tá? Pra participar do sorteio. Então, eu vou pegar o meu rostinho. Vou tirar o giz pastel daqui pra não atrapalhar. Ó. Vou pegar o meu rostinho e vou virar. Porque eu gosto de fazer com a mão direita. Se eu fizer assim, ó, vai sair um borrão danado. Tá? Então, eu viro o meu rostinho assim. E vou vir aqui e vou fazer os meus cílios. Que eu acho que esse lado é mais difícil. Esse lado, pra mim, é mais fácil. Tá? Então, eu vou virar ele aqui. Deu pra ver, né? E vou fazer. Vou fazer esse lado aqui com a caneta. Se ela fosse loirinha, eu ia fazer com a caneta marrom. Se ela fosse loira, ruiva, eu faria com a caneta marrom. Se ela for morena, assim, cabelo preto, cabelo castanho, eu faço com a preta. Tá? Por isso é bom você ter as duas cores. Porque daí depende a cor da bonequinha que você vai fazer. Tá bom? Aqui eu tanto faz, né? Eu acho que a preta vai aparecer mais no vídeo. Então, eu vou fazer com a caneta preta. Então, a primeira coisa que eu faço é vir aqui, ó, e puxar o fiozinho. Vou vir aqui e vou puxar. Tá dando pra ver? Acho que não tá dando pra ver. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou ter que pegar uma mais forte. Deixa eu pegar uma caneta mais forte aqui. Deixa eu ver se essa daqui tá mais forte. Porque aquela ali, a minha não tá tão boa já. Vou pegar essa aqui que tá mais forte. Deu pra ver? Ó, e vou passando, puxando os cílios. Tá dando pra ver? Se não, eu pego uma mais forte. Não tá dando pra ver ainda, né? Deixa eu pegar uma caneta mais forte. Pera aí, um minutinho, tá? Pera aí, vou pegar. Voltei. Fui lá buscar a caneta, em vez de uma eu trouxe três. Ó, vou pegar essa. Porque essa aqui tá novinha, tá? Fui lá na loja correndo buscar. Obrigada por ter esperado. 421 pessoas esperando a Adriane buscar a caneta. Ó, essa tá bem forte, vocês vão enxergar. Tá bom? Então, vamos lá. Vem aqui, ó. E puxo. Agora deu pra ver, né? Vem aqui e puxo. Aqui eu vou diminuindo. Tá vendo? Deu pra ver bem? Vou colocar aqui, ó. Aqui eu vou diminuindo. Eu não faço cílios grandão e ela inteira. Senão fica feio. Então, eu vou vir aqui. Ó. Deixa eu pegar aqui. Você cuide só pra sua caneta tá... Eu tô tirando o excesso aqui. Isso. Pra ela não pegar essa aqui, vocês tem que fazer com a tinta já seca, tá? Pra você não estragar a sua caneta. Ó. Então, daí você faz aqui a proporção de cílios que você quer. Se você quer ela com cílios grandão, você faz grandão. Se você quer ela com cílios pequenos, você faz pequeno. E aqui eu puxo mais uns pequenininhos pra encher. Ó. Porque eu quero a minha com bastante cílios. Tá? Como se fosse olho postiço mesmo. Olha que legal que fica a profundidade do sombreamento. Tá? O sombreamento assim. A diferença é que dá aqui no sombreamento. Se vocês quiserem fazer cílios do lado de baixo, vocês fazem mais bem um pouquinho. Tá? Aí você vem aqui, ó. E faz um pouquinho de cílios aqui do lado de baixo. Vocês podem vir fazendo cílios aqui do lado de baixo. Sempre fazendo a curvinha. Então, daí aqui é a questão de gosto. Se vocês quiserem, vocês podem fazer cílios do lado de baixo. Tá? E aqui, você pode terminar contornando. Eu nunca termino. Tá? Eu gosto de deixar... Eu termino mais aqui, ó. Eu faço um pouquinho mais. Termino bem pouquinho aqui. É bem fraquinho. Tá? Termino bem fraquinho, ó. E deixo assim. Acho que eu vou fazer até um pouquinho mais. Tá dando pra ver, né? Ó. Certo? Agora, eu vou vir aqui, ó. E vou fazer a minha sobrancelha. Como que eu faço a sobrancelha? Vou virar aqui pra mim de novo. Eu venho aqui e vou fazer um monte de risquinhos, ó. Primeiro risquinho é onde vai ser a sobrancelha. Ó. Lembra lá onde nós sombriamos? É lá. E agora eu vou preenchendo. Então, eu vou virar aqui pra mim, só pra mim ter noção. Agora, eu vou preenchendo. Risquinhos fininhos, ó. Daí, você faz a sua sobrancelha o tamanho que você quer. Lembra que só é risquinhos... É bem suaves, tá bom? Ó. Tá feita a nossa sobrancelha. Tá? Ela tem cílios longos e sobrancelha mais grossinha. Ela não tem aquela sobrancelha fininha, fininha. Entendido? Gostaram? Vamos fazer a parte do pincel agora. O olho de cá agora vai ser com pincel. Ela vai ficar diferente, né? Com o olho de caneta e o olho de pincel. Mas assim eu ensino as duas técnicas pra vocês. Tá bom? Porque o intuito nosso é ensinar a vocês. Vou pegar aqui a minha tinta. Vou fazer preto também, pra não ficar tão estranho, né? Um lado com o olho marrom, outro lado com o olho preto. Ou vocês querem que eu faça com o marrom? Fazer com o marrom, já que vai ficar diferente? Vamos fazer o diferentão mesmo? Vamos pegar aqui uma tinta marrom, então. Deu uma caidinha, mas já voltou. É que tá chovendo aqui, pessoal. Mas já voltou. Vou pegar aqui uma tinta marrom, tá? Ó, uma cor marrom. Faz de conta que esse lado da cabeça dela é loiro. Tá vendo que a minha tinta, como que ela vem? Seca. Vem não, porque a minha já é velha, né? Mas ela tá bem seca, arregaçada. Como que eu faço? Eu pego a tinta, coloco numa beiradinha e coloco água. Eu não posso fazer cílios com tinta dura. A maioria do erro do pessoal é fazer cílios com tinta dura. Ela tem que tá molinha. Ela não pode tá aguada. Mas ela tem que ficar, tipo ali, um leite condensado, um leitezinho. Ó, ela tem que ficar assim, ó, molinha. Tá? Então, esse é 90% do erro do pessoal. Do jeito que tá a tinta ali dentro do vidrinho, a pessoa já pega e já vai tentar fazer os cílios. Daí vai sair aqueles cílios bem enregaçadão. Tá bom? Outra dica é pegar um pincel bom. Um filete. Ó, vou te mostrar a diferença. Esses aqui não são o mesmo pincel. Mas eu só vou mostrar aqui pra vocês. Ó, esse pincel aqui tá normal. Esse pincel aqui, eu depilei ele. Tá vendo como eu tirei os fios dele e deixei bem fininho? Ó, é um pincel normal. E é um pincel que eu cortei os cílios. Eu tirei um pouquinho dos cílios. Dos pelinhos dele. Deixei mais fininho. Porque daí fica um cílios mais delicado. Tá bom? Então, se o seu pincel, o filete tá muito grosso, mas tire com cuidado pra você não estragar o seu pincel. Eu já estraguei pincel tirando. Mas depois que a gente acerta um, a gente aprende como que tira. Tá bom? É só cortar aqui um pouquinho e vai cortando bem de pouquinho. Tá? E deixei ele fininho. Vou usar esse aqui que tá fininho. Tá? Primeira coisa, umedeço. Tá? O único pincel que eu trabalho com pincel seco é o pituar. Os outros eu umedeço. Venho aqui, ó, na minha aguinha. Na minha aguinha não, na minha tinta molinha. Né? Ó. Relei o pincel lá. Tiro um pouquinho aqui, ó. Tá vendo que eu relei lá? E testei aqui do ladinho, ó. Venho lá e testo aqui do ladinho. Testou? Ficou bom? Agora você tem a firmeza pra vir fazendo aqui. Então, como que eu faço? Pincel reto. Pincel reto. Não faça com o pincel deitado que você borra tudo. Então, a gente vai vir com a mão firme e reta. Tá dando pra ver? Vou tentar vir mais de lado aqui pra mão não ficar tão na frente pra vocês verem. Deixa eu tirar aqui o excesso, ó. Só na pontinha do pincel. Não tem tinta aqui. Só na pontinha. Vamos lá. Tem os pelinhos rebeldes. Junta os pelinhos lá com a tinta mesmo. E vou vir aqui, ó. Ó. Vou puxando. Tá vendo? Se borrar o olho, não se preocupe. Porque o olho, depois você limpa se borrar. Viu como que faz? Só na pontinha do pincel. Eu não borro o pincel inteiro. O pincel borrou, você limpa e começa de novo. Vamos lá. Só na pontinha do pincel. Tinta bem molinha. E a gente vai puxando. Ó. Olha como que fica bonito. Tá? Então, faz que nem eu. Risca várias carinhas lá no seu EVA. E vai testando. Vai praticando. Ó. Certo? Vamos fazer mais um pouquinho. Você pode fazer embaixo, como o outro olho. Tá? E daí aqui já é questão de gosto. Tá? E a gente termina igual o outro? Termina com os cílios pequenininhos. Tá vendo que é em curva? Não é cílios reto. Vou pegar aqui um EVA pra te mostrar. Tem gente que vem aqui, ó, e faz os cílios assim. Eu já vi muito. O olhinho tá aqui, a pessoa vem aqui e puxa assim, ó. Não é. Você tem que vir aqui e fazer o contorno. Ó. Faz o contorno. Tá? Não faz reto. Faz o contorno à voltinha. Entendido? Vamos continuar aqui. Vou sentar aqui pra terminar. Eu acho que agora já tá dando pra ver, né? Terminei com os cílios menorzinho aqui em cima. Vou preencher. Tá vendo que eu preencho com os cílios bem fininho? Tá? Porque eu quero ela com bastante cílios. Se eu quisesse ela com um pouquinho, os cílios só daquele jeito tava bom. Porque, por exemplo, animaizinhos, só daquele jeito tava bom. Se eu quero ela tipo com cílios prostitucos, eu preencho. Agora a gente vai vir aqui, vou fazer aqui um contorninho aqui embaixo também, ó. Vou fazer uns cílios bem pouquinho aqui embaixo. Ó, meu pincel ficou reganhado. Deu pra ver? O que que eu faço? Limpo ele, molho ele lá na tinta, ó. Ele já fechou. E tiro, deixo só na pontinha tinta. Tá? Então vocês tem que cuidar pra não trabalhar com pincel reganhado também. Tá? Aqui vocês podem preencher de cílios, ó, se vocês quiserem. Vou preencher aqui pra não ficar estranho. Certo? Entendido? Então aqui vocês vão colocando o tanto de cílios que vocês desejam. Agora vamos pra sobrancelha do mesmo jeito que a gente fez com a caneta. Igualzinho, não tem diferença. Tá? A diferença é a habilidade. Quem tem habilidade com pincel, faz com pincel. Quem não tem, faz com a caneta. Vocês estão vendo que o resultado é muito parecido. Ó. Primeiro eu marco, tá? Vou fazer uns cílios aqui, ó. Marcando onde vai ser. Marquei onde vai ser. Agora sim. Agora eu vou preencher. Tá? Não vai já preenchendo de cara, não. Porque senão depois sua sobrancelha ficar toda torta. Né? Então a gente vai preenchendo agora. Então aí você faz aqui, gente, a sobrancelha do jeito que você quer. Tá bom? Com bastante pelinho, um pouquinho pelinho, com os pelinhos arrebitados pra fora. Ui, a manchei ali, ó. Ah, deixa eu aproveitar. Quando vocês erram, o que vocês fazem? Vocês pegam um paninho úmido. Vamos olhar ele aqui, ó. Põe na ponta do dedo. Ó. Úmido, tá vendo? Na ponta da unha. Eu vou vir ali e vou esfregar. Ó. Já tirei o errinho, viu? É assim que tira. Na pontinha do dedo, tá? Limpou uma vez, troca o lugar. Não fique esfregando o mesmo lado, não, que vai manchando tudo. E aí você pode vir depois que secar e fazer mais uma sombrinha e tal. Ó. E tirou. Tirou o errinho. Viu? Sempre paninho úmido na pontinha da unha. Quando for coisinhas pequenas, né? E vocês aqui terminam, tá? Vocês fazem aqui a sobrancelha do jeito que vocês desejarem. Tá? Vocês terminam ela mais grossa, mais fina. Vocês fazem a sua sobrancelha aí da forma que vocês desejarem. O narizinho, eu só sombreio ao redor. Só faço o sombreamento ao redor. Se fosse, no caso, deixa aqui, porque eu fiz de cor diferente. Eu não percebi se fosse esse aqui, que é o narizinho mais batata. Eu pintaria aqui, ó, de pretinho pra ficar. Mas isso a Magda vai ensinar pra vocês na aula a técnica que ela usa. Tá bom? E eu sempre venho aqui depois. Se você quer fazer as sardas. Ah, quem tá fazendo a N, ou se você quer fazer sardas. Eu gosto muito da caneta branca. Tá? Ó, chacoalho, testo apertando. E eu gosto de fazer aqui, ó, com a canetinha branca. Daí você pode fazer com a cor de pele também, tá? As sardinhas do jeito que vocês quiserem. Eu acho que tirei a dúvida. Agora, pro marronzinho. A única diferença do rosto marrom. Do rosto marrom. Eu não gosto de usar branco no rosto marrom. Tá? Vou limpar a mesa aqui. Tem que pôr um do lado do outro. Tá? A diferença no rosto marrom é que eu gosto de usar amarelinhos, tons alaranjados, tons amarelos. Tá? Eu quase não uso branco. Se eu uso branco, eu faço ao contrário dessa. Dessa aqui, vocês lembram que eu passei um tom amareladinho por baixo e o branco por cima. Pra não ficar aquele branco destacado, manchado. Essa eu faço ao contrário. Tá? Essa eu passaria o branco por baixo e o amarelinho por cima. Vou fazer aqui só pra vocês verem. Né? Não vou pintar o rosto inteiro de novo, né? Ó, peguei o tom branco. E vou sombrear de branco. Fazer a luz lá de branco. Tá? Fiz a luz de branco. O que que eu venho agora? Agora eu venho com o tom amareladinho por cima. Ao contrário dessa. Que foi amarelo embaixo e branco por cima. Tá bom? Então, é assim a diferença. E na bochechinha também eu não faço tom muito rosado. Eu faço... Eu uso sempre tons de amarelo. Tá bom? Um tom laranjadinho, ó. E faria o amareladinho por cima. Eu peguei o giz. Deixa eu pegar aqui uma... Ó. No caso, a luz dessa daqui. Eu faria esse tom aqui. Eu tentei pegar o amarelinho que eu usei nela, mas ficou muito claro. Deixa secar o claro. Você tem que deixar secar o branco, tá? Ó. E você faria a luz no tom laranjadinho. Se for uma cor, você pode fazer direto. Mas se você quiser mais destacante, você faz no tom laranjadinho. É a diferença. Eu não deixo tons brancos. Eu vou mais por esse tom. Vai com o marronzinho mais claro. Deixa eu ver se eu tenho o marronzinho mais claro aqui pra mostrar. Não tem nenhum marronzinho mais claro aqui. Tem... Ah, eu tenho essa cor que também é legal, ó. Tá? Essa cor aqui é castanho. Essa é bem legal pra tons amarelo. Tá? Pra tons... É... Desculpa, moreno. Ó. Olha que bonito que é esse aqui. Tá? Muito bonito. A cor castanho. Tá? Ele se mila muito com... Ele tem um giz pastel que eu acho que se mila bastante. Eu acho que vai ser aquele mostardo mais próximo. Tá? Então, eu faria a luz assim. Não faria a luz com branco. Deixa eu ver. Então, é a única diferença. E a bochechinha também. A bochechinha vinha mais pra um tom mais alaranjadinho. Um vermelho mais alaranjado. Não faria com rosa. Tá? Eu faria mais um vermelhadinho assim. Com puxado pro laranja. Um vermelho mais vivo assim pro laranja. Entendido? Ficou alguma dúvida da nossa aula de hoje? De agora de manhã? Ficou alguma dúvida? Pra participar do sorteio é compartilhar a aula. E comentar. Tá? Se vocês têm alguma dúvida, comente que agora estou olhando os comentários. E posso te responder. Tá? Sobre a gincana. Vou falar de novo pra quem chegou depois. Tá? Sobre a gincana que tá acontecendo aí. A foto oficial já está no nosso Facebook. É você descobrir quantos apliques ou botão tem aqui dentro. Tá bom? Você tem Instagram? Você pode participar duas vezes. No Facebook e no Instagram. O prêmio é o mesmo. Mas você tem duas chances. No Instagram a regra é comentar no post oficial uma vez só e seguir a nossa página. Nosso Instagram. No Facebook é comentar uma vez só e curtir a postagem. Entendido? Então quem tem Facebook, faz no Facebook. Quem tem Facebook e Instagram pode participar dos dois. Tá bom? Daí vai valer as duas respostas. Entendido? Compreendido? Já tá o post oficial no Instagram e no Facebook. O resultado vai ser amanhã 9 horas. Mas vocês podem... Vai valer a resposta até as 7 horas da manhã. Tá bom? Depois das 7 horas não vai dar mais porque vai ser o horário que eu vou olhar as respostas. E daí o resultado vai ser amanhã 9 horas da manhã aqui com vocês. Que eu vou dar mais alguma dica de algum produto, de alguma dúvida. Se vocês quiserem me mandar durante o dia essa dúvida, pode mandar no WhatsApp do atendimento. A dúvida que ela me passa. Pode mandar no WhatsApp das aulas. Se você mandar no WhatsApp das aulas, vem direto pra mim. O link do WhatsApp das aulas está aqui na descrição do vídeo. A sua dúvida vai vir direto pra mim, se você mandar no WhatsApp das aulas. Então mande, porque pode ser a dúvida que eu só sei amanhã. Tá bom? Eu vou estar analisando todas as dúvidas pra tirar amanhã. A régua de simetria e pintura dos olhinhos. Foi a dúvida que o pessoal mais me pediu. Então eu trouxe hoje. Beleza? Amanhã de manhã eu tiro mais alguma dúvida. E a tarde, 5 horas da tarde, eu estarei novamente ao vivo aqui com vocês. Com mais uma brincadeira. Com mais uma gintana pra gente encerrar o nosso dia. As aulas agora hoje. É 11 horas da manhã, 13 horas da tarde e 15 horas da tarde. Tá? Teremos a Kelly Casprove, teremos a Ana Lúcia Ferreira e a Magda Garcia hoje. Tá bom? O calendário aí tá aí. Já a estreia já está aí. Clica lá em lembrar. Porque o Facebook te lembra do horário. Põe o celular pra despertar pra não perder nenhuma aula, nenhuma dica. Tá bom? Gostaram? Vamos ver. Sim. Acima de 200 reais, dúvida ali. Deixa eu ver de quem. E já passou. Dúvida... É... Dúvida. É acima de 200 reais, frete grátis. Lembrando que quem optar pelo frete grátis são 15 dias úteis pra gente despachar na transportadora. Tá bom? São até 15 dias úteis. Tem pedido já indo hoje. Mas pode demorar até 15 dias úteis. Porque a gente precisa deste tempo pra fabricar. Porque o fluxo de pedidos nesses dias são maiores. Quem optar por pagar a frete, a gente vai estar dando preferência. Quem tá optando em pagar a frete, a gente tá dando a preferência. Entendido? Mais alguma dúvida? Ah, gente. Não é pra comentar aqui nessa postagem do Aplix. Tem que ir lá na foto oficial, que tá aí na primeira foto do Facebook, você vai ver. A foto, eu segurando essa caixinha, falando da gincana. Não é aqui na live. Tá bom? Tem que ser lá. Porque é somente lá que eu vou conferir. Não vou conferir em outro lugar. Também não vale comentar em compartilhamento. Tem que ser na foto oficial. Porque não tem como eu conferir fora da foto oficial. Mais alguma dúvida? O número do olho que eu usei, esse olho aqui, é o DR47G. Vou mostrar aqui pra vocês. Vou pegar ele aqui. O olho. Onde a Adriana colocou a cartela do DR47G? Gente, eu peguei tanto olho aqui, ó. Peguei um monte. O focinho, ó. O focinho também pra bichinhos. É a mesma coisa, tá? A sombria ao redor. Eu só faço menos cílios nos bichinhos. Aqui, ó. Essa daqui que eu usei. DR47G. Tá? Ela tá lá no site, ó. É lindo esse olho. Lindo, 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 lindo. Ficou bonito, né, ó? Olha, tá dando muita diferença. Claro, a sobrancelha tá dando porque eu ponho menos cílios, né? Menos pelinho. E, mas assim, ó. Tá vendo? Não dá muita diferença da caneta pro pincel. Então, quem gosta de pintar, usa o pincel. Quem gosta de praticidade, usa a caneta, tá? Então, é esse daqui, DR47G. E a boquinha é DR5M? Não, DR5G também, tá? DR5G. Ficou lindo, perfeito? Quem gostou, manda coraçãozinho. Vamos ver. Mais alguma dúvida? Tô olhando aqui os comentários. A sobrancelha, pra ser igual, vocês têm que praticar, né? Se eu tivesse feito as duas com um pincel, as duas com a caneta, teria ficado mais parecida. Como uma é com pincel, outra é com caneta, ficou diferente. Mas, se você praticar, elas vão sair mais parecidas. Mas, nunca, nunca, nunca fica igual, tá? Nem a nossa, né? Nem a nossa sobrancelha são iguais. Só quem faz lá, é fio a fio, que fica igual. Beleza? Mais alguma dúvida? Tem. Caneta permanente, a gente vende no site, tá bom? Essa aqui que eu usei, ó. Essas duas pontas foi a que eu usei, tá? Então, quem quer, parecendo que tem cílios postiços, usa essa daqui. A de duas pontas, tá? No site, tá? E ela é barata, gente. Se eu não me engano, ela tá R$9,90. Tá bem barata essa caneta, ela tem duas pontas. Se eu não me engano, ou é R$9,90 ou é R$15,90. Agora, eu fiquei em dúvida, mas eu acho que é R$9,90. Mais alguma dúvida? Não? Terminou? Então, vamos encerrar a nossa live. Obrigada a todos pela participação, pelo carinho, tá bom? Então, fiquem ligados aí, que agora, às 11 horas, já tem mais uma aulinha, que eu acredito que é com a Ana Lúcia Ferreira, tá bom? Beijos! Compartilhem a nossa aula aí, pra divulgar o nosso trabalho, tá bom? Fico muito feliz com a presença de vocês. Até mais! Tchau! 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 Tchau!